E aí pessoal do YouTube, beleza? Estou aqui do lado direito da Praia do Lázaro Muito bonito, hein? Praia do Lázaro, lado direito Lá do lado esquerdo é muito bom Lá do lado esquerdo dá pra você ir pra Praia do Simunga Que é o luto que chove E aqui do lado direito dá pra você ir pra Praia do Mings Que lugar lindo Muito top O Batuba é muito gostoso As pedras, lá pra tirar uma foto O incrível, ó, pro lado direito a areia é grossa E lá pro lado esquerdo A areia é fininha Tem minas ondas Muito legal aqui Praia do Lázaro, lado direito Depois eu vou mostrar pra vocês o caminho Pra Domingos Dias As meninas tirando pra tirar foto Nas pedras Olha que gostoso Praia do Lázaro Top demais Ó, pra vocês verem que legal que é aqui no meio das pedras Vou tirar umas fotos Muito legal A areia do Lázaro A areia do Lázaro Do lado direito A areia do lado esquerdo lá, gente É muito bonito também Pra mais perto das pedras A areia do Lázaro Pra vocês verem Ó Que delícia, ó A areia do Lázaro A areia do Lázaro A água tá quentinha hoje O tempo tá meio dobrado Mas está uma delícia Olha que lugar delicioso Olha Um lugar escondido ali Olha Mais nada pra lá Uma ideia espetra Os meninos ali já vão tirar a foto ali já Aqui pessoal Cantinho bonito Tem rio que passa aqui por baixo Pertinho Pertinho Vou filmar pra vocês até lá Sem corte Mas pega pra esquerda aqui Nesse corredor de pedra aqui Vai embora Já sai no domingo os dias São três praias Domingos dias Lázaro Sumungo Pedra que chora Tem um vídeo aí também Quem quiser estar vendo Mas foi lá onde? Hoje é dia 6 No 1 de 2023 O que é isso? E aí O que é isso? Obrigado.